Ai meu Deus, esse mapa aí é tudo de ruim. Você é louco, velho. Tá gravando? Tá, bem a bessa. Aí, ó. Rapaziada do barulho. Pica das galáxias. Esses moleques aí são sinistros, mano. São os piores que vocês já viram na vida de vocês, velho. Se vocês porventura... Se vocês porventura estiverem jogando e o seu time for essa tropa aí de maluca aí, vocês metem o pé, maluco. Que pega, hein. Que pega. Galera, dá pesada. Tá amarrado, velho. Você é louco, cachorra. Mas arma tudo sem nada aqui. Ai meu Deus, mano. Tá tudo babado, velho. Vamos botar aqui uma apagadinha, uma apagadinha, uma merra. Então já taca o dedo gordaço no like aí, galera. Já compartilha esse vídeo aí para outros malucos também poderem conhecer o canal. Valeu? Tamo junto, hein. É verdade. O cara faz um trabalho bom, joga com os inscritos. Isso é muito genial. Escreva aí, galera. Agora é contente. Contentinho. Vamos jogar aqui, vê se tem dano. Tem dano, mano. Tem dano. Cadê a minha mira? A minha paixão. Opa. Tamo gravando diretamente da Game House. E galera, crrrrra. Reforçando o negro. Cachoeira aqui. Cachoeira. E merda? Não, não vai fortificar, não? Opa. Cê é maluco, é? Ai, que burro. Que Thammy não foi o Thammy. Foi tu, Arnie. Eu sei. We're ok, mano. Me deu dano. Eu tô aqui em cima. Eu tava... Mira ali. Olha que eu desci, ó. A parede foi reforçada. O que é que cê aponta? Ai, meu filho. Eu já tô um bravo já aqui. Dispositivo ativado. Bora que pina. Tem nada que tá bugando essa bagunça aí, velho. Glade. Tá bugando. Tem nada que eu vou botar aqui o choquezinho. Não aparece. O quadro pra me apertar. Fogo de novo. Deve ser excesso de hacker. Pode ser, mano. Acho que eu não tenho no meu videogame. Olha só. Dispositivo ativado. FBA preparado e apostas. Isso é uma vã. É tua esquerda aí, isso é. Aí, ó. Direita ou esquerda agora? Aí, na direita aí. Eles já estão com medo, mano. Divina, é possível. Sai daí. Caralho. Vem, né? Vem, né? Ah, agora como é que vai ser? Alguém vem. Peraí, Gabriel vem aqui, né, Gabriel? É, mano. Nessa hora que a gente encarece, mano, os amigos. Caraca, como é que vai parar perto de mim, mano? Como é que vai parar? Como é que vai parar? Onde é que ele tá jogando essa parafernalha? Não morre. Onde é que ele tá jogando esse bagulho, velho? Onde é que vai ter que ir para cima? Tá indo o cara aí, você não acha? Aonde, Alisson? Socorro. Vai entrando. Entra na direita aí. Tá aí, eu acho. Volta aí, você. Volta aí, você. Vira para cima ali. Não, para cima. Para cima, filho. Não, mano. Na escada. Não, não é isso, mano. Eu parei para te voltar. Calma, mano. Fazer meio dobro. Dois em cima. Não, a gente tá no canto. Aí, cara. Boa. Tem mais um em cima. Tem mais um em cima. Tem mais um em cima. Calma, mano. Aí, Sam. Me diz que tem me na porta. Calma, que é o bom. Aí, ó. Boa, garoto. Vai com cara, que é o doer. Eu acho que vai descer. Vai descer, agora. Eu acho. Vai gravar. Boa, garoto. Vai, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Valeu, 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 valeu. Boa, mais melhores youtubers. Uma baleta só. Miséria. Enquanto que o gás dá uma bala, tem que dar 20 para matar o cara. Na cabeça ainda. Vou de que, coach? Adora todo mundo, escudão. Obrigado, Gabriel, por responder. Adora, mano. Falar de sério. É tão sério que eu falo sobre requeijão. Tem alguém do Rio de Janeiro aí, não, né? Não, não. Só tem nevo da favela aqui, favela, favela. Favela, São Paulo, favela. Que vela. Favela não, né? Selva. Eu não sei. Tem que ter um pra falar besteira, né? Tem, mano. E aí o teu canal censura ou faz o pi? Não faz pi não mano, vai dar ruim pra vocês aí Ai então não pode falar pra lá Eu ainda não tenho o Igor BMX não Podia dar uma olhada no canal do moleque lá também O moleque é fechamentaço mano Mas que tu é um filho Ele é muito louco Muito velho Inserção em 10 segundos Cinco segundos pra inserção Queria deixar um abraço aqui pro amigo nosso E meu primo Mateus Um abraço pra ele Um abraço mateus Pro gênio também Valeu Também joga, estamos agora Onde que esse bagulho ali é? Onde que achou não? Tá lá em cima que é essa Biblioteca? É, mas onde a gente ta ainda Eu já matei o meu então Tô livre da ferramenta Tem barulho aqui ó Achei que foi jogando a bola por aqui Ah não mano, olha pro próximo velho E aí gente, vai entrar, vai entrar Eu vou entrar mano É mano, não vi essa porra Opa, não vai falar palavrão Não vai falar palavrão Bandei 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 Gabriel roubou o meu primeiro lugar mano Gabriel roubou o meu primeiro lugar mano Gabriel roubou o meu primeiro lugar mano Ai não ladson Joga demais Pode ruxa aquele um Ruxa pode ruxar Thiago Um ta marcando lá com Montanha Cuidado que tem Kepka nessa porta Opa tem Kepka nessa porta ai ó Eu ouvi Na tua frente Olha o Boa Quero que eu quero Ah vai mano mano Vai mano mano Um agente aliado o restante Eu acredito, eu acredito hein Acho que temos que gravar Até amanhã Esse boneque mano Não, não, não Ele tá procurando você fazer isso mesmo Ó, 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 ó Vixi mano, cê é maluco é The last of use ai ó Joga R6 também mano The last of use é mano Não pula não, não pula nem tem Frosch ai mano Ah Frosch, pancadona Coração Sabe o que cê faz? Sai da visão deles e vem com revólver Nossa Cuidado que tem no chão, cuidado que tem no chão Cuidado que tem no chão Vem com bão Não tem flash não vocês? Ele tem 3, deve sair gatando o mundo mano Calma Calma Manda Minutos de tensão no Rabon 6 No chão, no chão Os caras vai acabar com a munição todo dia Vai atacar tijolos em cima de você mano Pra você que assistiu até aqui Não, não, não Boa Boa garoto, joga demais Ô cabra pra jogar Entra, 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 entra Entra, entra, entra Entra, entra Vai pro objetivo 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 Defenda O container biológico O container biológico foi localizado Aí é suspeço Descez Meu deus do céu Sai vestu não se quer Ai 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 Máculos Meu bem Deixe Canto, canto 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 Canto, vai pro canto Vai pro cãato Vai pro cã-to Ah Outra Mano eu continuate, eu continuarei meu controle Eu continuarei meu controle Eu continuarei meu controle Eu coloquei o R1 pra dar dropshot Temdeu Cê fez tudo errar Ele ficou emocionado, mano. A gente deixou ele nervoso. Cara, a gente estragou a fé aí. Estragou nada, faz isso não. Estragou não. Não vou deixar seu like aí, né? Depois desse lance. Não dá dislike, puta merda. Mano, ela não tinha visto ele, velho. Exatamente, essa foi a pior parte. Mas é isso aí, guys. É a vida que segue. É a vida que segue. São coisas que não devem ser feitas no Reborn Six. Aí, mira, cadê a mirazinha? Vem que vem, mira. Mesmo esquema, mesmo esquema. Nada mudou. Nova câmera ativada. No centro. Parede reforçada. Dá pra eu, isso deu pra quebrar um drone? Acertando um dorado aí. É. Opa. Precisa botar outra mira não. Precisa botar não. Precisa botar não. Ah, aqui não dá não. 10 segundos e contando. Ah, tem um look que não dá. Não, mais 5 de 4. Ah, não. Os inimigos localizaram o container biomania. É melhor que abrir uma live até a gente ganhar um more round. Aí, irmão, vai ser o game ser nenhum. Capacho de boas-vindas pronto. Posicionando o capacho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fica ligeiro em cima aí, hein. É, eu vou me matar de cima agora. Opa. O cara gosta de cuspir fogo, mano. Safado. Vai botar mais um aí, Zé. Opa. Ele vai cuspir fogo de novo aí, ó. Opa. Opa. Carregando. Nossa, quase. Vai dar ruim, hein. Olha só, hein. Boa, garoto. Boa, garoto. Peguei um. O Thiago, me derruba e me levanta. Quem que tá falando isso? O quê? Eu, eu, eu. Opa. Quem foi que morreu? Prestando socorro, aliado ferido. Olha, ó. Deixa que eu pego, olha. Sai daqui, cheguei aqui primeiro. Opa, o cara de cima. Derrubbei. Papai, papai, papai. Vem pra aqui, ó. Ah, mano, é isso mesmo? Não vou ver ninguém? Cara, você sou muito ruim. Vou ter que dar TK em você, velho. Vai morrer, bicho. Aí. Que isso, não vi nada nesse round. Cê é louco, cachê. Ah, ele não fez isso, né? E aí, eu vi somo, né? Verdade. Cê é louco. Pode ter uma cara aqui de cara. Tu vai morrer. Bom, eu vou jogar de... Eu vou jogar de... Toit. Opa. Toitinha. Pô, essa até que foi rápida essa rodada aí, hein. Ukarize o container biológico. Bom trabalho, o contêiner biológico foi localizado. E outro pulo. Opa, eu esqueci desse telefone. 10 segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Nada mudou. Olha o top pick, galera. Vamos. Vamos lá. Responda munição! Me dá cobertura! Responda munição! Responda munição! Responda munição! A galera está em cima. Corre em cima. Não dá nem indo. Será que eu vou me jogar, me reta logo? Vai em cima aí. Obrigado. Ativando o drone de choque. Arrrm. Oh. Gira. Ah! Entra aí. Fui. Enfim. Vem. Fui. 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 Ah mano, poxa, ninguém atrás velho, caraca os cara ta demais mano, ah também entrou de gaiata ali velho, meio tiro no rabo, vamo lá galera, boa, direita, direita, direita a gente, vamo lá, vamo ganhar esse bagulho aí, oi, vamo ganhar esse bagulho, vamo ganhar vamo mano, vamo lá, puxa de haste aí, the last buceta, the last, the last thing, só porque me chamou assim, não vai não, só segura, mas é o nome do teu personagem aí mano, é BCT. O que significa? O que significa BCT? O que significa BCT? Ai meu Deus. É batalhão, tática, não sei o que. Ah tá, batalhão, tática e BC. Tem que ser BTC então né, ele ta abreviando né. É, ele ainda ta aprendendo as letras do alfabeto. Esses moleques são muito doidos né. Onde eu, onde eu fui amarrar meu cavalo né. Bom trabalho, o botaner biológico foi localizado. 10 segundos pra inserção. O cara vai fazer um momento aqui, não te ajudou nem pão, esteja por aí. 5 segundos. Prossiga seu container biológico e proteja. Bora pegar um pouquinho eles, vai lá. Bora lá, bora lá batalhão. Batalhão 1. Batalhão 1. Batalhão 1. Opa! Quem é tu aqui dando tiro ai? Pô, tem, tem só 3 velho. Que isso, os caras regaram. Os caras regaram mano. Vira o seu buceta ai ó. Opa. O que vai te falando? Puxa mesmo. Alguém já teve coceira no nariz mano. Cara, meu leque. Ô mano, meu nariz tá limpo velho. Trocando carregadores. Deixaram pra mim. Este é um agente das forças inimigas. Ah mano, se sentiu do olho de tanque. Vai dormir, vai. Aí. Olha esse bc7. Aliados venceram. Bc7 me te deu TK, prestão. Olha ai. Olha ai galera. Que cambada de olho grande. Tem que encontrar esse cara ali da TK. Cuidado. Ah. Ô. É galera, então é isso dai. Quem gostou do vídeo, taca o dedo no like. Ó, quem quiser adicionar rapaziada ai, os moleques são gente finaça mano. Dá aquela moral ai, valeu? Não se esqueça de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Taca o dedo no ABC.